Olha, tem roupa colorida, tem uma blusa branca aqui, tosa preta, uma colcha e uma toalha. Vamos ver agora. Olha, quer mais espuma, olha que lindo, essas florzinhas aí é para catar pelinho, pelinho, vizinhas, né, que como tem cachorro, né, então fica assim também, alacata tudo. Olha, lindo, se quiser mais espuma, eu coloco mais bolo, mas por hoje é só. Olha, olha, essas florzinhas aí é para catar pelinho, pelinho, vizinhas, né, que como tem cachorro, né, então fica assim também, alacata tudo, olha, lindo, se quiser mais espuma, eu coloco mais bolo, mas por hoje é só.